Fala aí pessoal, hoje você vai ver e saber tudo que nós temos de mais importante até agora sobre a House of the Dragon, a nova série de Game of Thrones da casa Targaryen. Eu não vou falar aqui só das coisas que a gente tá cansado de saber né, eu separei as informações mais fundamentais e as mais recentes como por exemplo, a confirmação que a gente teve esses dias de mais um nome importante na série, já vou entrar em detalhes, a House of the Dragon graças a Deus já tem data marcada pra começar a filmar e eu também vou falar da qualidade dos atores e atrizes que estão confirmados até esse momento, porque agora eu já assisti o trabalho de cada um deles, eu já vi série, já vi filme, principalmente da Emma Darcy que vai interpretar a Rhaenyra Targaryen e da Olivia que vai fazer a Alicente Hightower e você vai descobrir nesse vídeo se as duas são boas atrizes ou não caso você ainda não conheça o trabalho delas duas. Então vamos lá que esse vídeo aqui tá repleto de informação do começo ao fim. Começando pela informação bem recente e que muita gente tava aguardando o anúncio, é que o Ramin Javari está oficialmente confirmado na House of the Dragon pra produzir a trilha sonora da série. Essa notícia foi divulgada primeiramente pelo site do Los Sete Reinos e depois o James Hibbert que é o cara da EW que toda hora eu menciono aqui, ele foi lá e confirmou de maneira oficial que sim, o Ramin tá na produção da série. Notícia melhor do que essa falando de trilha sonora não podia ter né, não tem outro nome mais ideal a não ser o do Ramin. pra fazer a música da House. Eu acho que isso é unânime né. Esse cara, além dele ser espetacular na música, ele já sabe como que funciona a trilha do universo de Game of Thrones. Ele já sabe como que é a pegada da música dessa série. Aliás, ele pode até reaproveitar algumas músicas de God da casa Targaryen pra poder usar nessa série nova. E reaproveitar que eu digo, não é você pegar a música já pronta e jogar na série, mas é você criar uma nova música derivada daquela que já existe. Isso com certeza deve rolar na House, pegar uma música já existente de God do tema Targaryen e criar uma nova a partir dela, derivada dela. No momento que essa informação saiu, eu já avisei todo mundo lá no meu Instagram, arroba Universo Gelo e Fogo. Se você ainda não tá me seguindo, me segue pra você não perder nenhuma novidade da série nova. E essa é a primeira informação do vídeo. O Ramin D'Avary tá confirmadíssimo e só vai aumentando cada vez mais a qualidade da série Targaryen. Mas e aí, você curtiu? Você gostou que chamaram ele de volta? Eu acho que sim né, comenta aí. Vamos falar dos atores agora, que é algo muito importante. É importante que vocês conheçam eles também, porque são eles que vão levar a série junto com a história e o roteiro, querendo ou não. E vamos começar pela que eu mais gostei, que é a Olivia Cooke. Pessoal, eu assisti um filme na Netflix com a Olivia, que vai fazer a Alicente Hightower. O nome do filme é Puro Sangue, é esse aí que tá na tela agora. E gente, eu me surpreendi. Eu ainda não conhecia o trabalho dela e ela é uma atriz maravilhosa. Ela é muito melhor do que eu imaginava. Além do filme ser bem da hora, ele foca muito na Olivia, então é perfeito. Toda hora ela aparece, ela tem muitas falas. Inclusive, ela faz uns diálogos bem longos no filme. Diálogos sem corte, que dá pra você avaliar bem as expressões que ela faz. Dá pra prestar muita atenção na entonação dela, no jeito dela de falar. E ela é real uma excelente atriz. Eu não tô falando isso aqui da boca pra fora. Ela realmente atua super bem. E tipo, até da voz da Olivia eu gostei, porque a voz dela combina com o perfil de Alicente Hightower. A Alicente é uma mulher de poder, sabe? E a Olivia com certeza vai conseguir entregar isso pra gente. Até na voz dela ela vai conseguir entregar. Quando você vai se familiarizando com o ator ou atriz, e você conhece o personagem que ele ou ela vai fazer, você começa a associar cada vez mais a aparência e a personalidade do ator e da atriz com o personagem que ele vai fazer. É o que eu sinto aqui com a Olivia. Cada vez mais eu consigo enxergá-la como a Alicente Hightower. E provável que ela vai ser uma das principais atrizes dessa série, mais ou menos como foi com a Lena Heade, que interpretou a Cersei Lennister in God. Então ó, podem esperar uma baita Alicente Hightower na série Targaryen. Saibam disso. O Pericon Cidale também dispensa comentários. Eu já falei bastante dele aqui. Ele vai fazer o Rei Viserys Targaryen, que é justamente o marido da Alicente. Ele vai ser o pai da Rhaenyra e o cara é um baita ator. Assistam Pink Blinders, que vocês vão conhecer ele muito bem. Ele vai fazer um tremendo Viserys Targaryen. Ele é realmente um ator acima da média comum. É só capricharem no cabelo dele de Targaryen, que vai dar bom com certeza. Então é mais um ator que foi uma excelente escolha da HBO pro elenco da série. E já o Matt Smith, esse aí foi polêmico, né? Assim que saiu a confirmação de que ele faria o Daemon Targaryen, o pessoal ficou revoltado porque não curtiram a escolha dele. Lá no meu vídeo do elenco, eu já falei bem melhor sobre essa questão. Então, nesse aqui, eu vou falar somente da qualidade do ator e da aparência que ele vai ter. E é o seguinte, né? O último trabalho que eu vi do Matt Smith foi a série The Crown. Ele já aparece logo no primeiro episódio da série, logo na primeira temporada. E ele é bom ator, gente. Não tem muito como questionar isso, não. Na real, com o Matt Smith, eu tô mais preocupado com a aparência dele na série, no cabelo que a produção vai colocar no Daemon, porque ele vai fazer um Targaryen, né? Então a peruca é uma coisa fundamental. E é isso aí. Eu tô mais preocupado na aparência que vão pôr nele do que na atuação em si. Porque eu sei que o Matt Smith vai entregar um bom trabalho e uma boa atuação. Então, se você não o conhece, saiba que ele não foi uma escolha ruim. Até porque a HBO, pelo visto, queria um ator com menos de 40 anos pra fazer o Daemon Targaryen e isso não é tão fácil assim de achar. Vamos apenas torcer pro cabelo do Daemon não ser uma peruca zoada. Porque isso sim é uma preocupação séria que a gente tem que ter. A gente não tem que tá preocupado com a cara do Matt Smith, porque ele tem uma carinha de Daemon sim, né? Pelo menos na minha opinião. O cabelo dele que é a questão aqui. Mas enfim, Emma Darcy, uma atriz desconhecida por quase 98% do público que viu Gotty. E ela vai interpretar uma das principais personagens que é a Rhaenyra Targaryen. Eu vi uma série da Amazon chamada Truth Seekers. Ela já aparece também logo no primeiro episódio. E eu vou falar com toda a sinceridade do mundo. Eu gostei da atuação que ela entregou na série, das feições que ela fez. Ela não tinha só uma expressão pra fazer. Ela não tinha só uma cara pra poder demonstrar as emoções. Porque tem uns atores que não tem repertório, então eles ficam sempre com a mesma cara. Não é o caso dela. Ela sabe atuar bem, mas eu ainda assim prefiro a atuação da Olivia. Pelo menos pelo que eu vi das duas até agora, eu prefiro a atriz da Alicent. Porém, o que eu vi da Emma já é mais do que suficiente pra ela fazer a Rhaenyra Targaryen. Fora que conforme ela for trabalhando na série nova, ela vai evoluindo naturalmente. Assim como a gente também evolui no nosso trabalho, é normal. Cada dia a gente vai aprendendo uma coisa nova. Então eu já fiquei otimista com a Rhaenyra que nós veremos nessa série. Então é isso que temos de elenco até agora. Temos Pericon Sidani como Rei Viserys. Emma Darcy como a Rhaenyra Targaryen, filha do Rei. Matt Smith como Daemon Targaryen, o irmão desse mesmo Viserys. E a Olivia Cooke, que vai fazer a madrasta da Rhaenyra, a Alicent Hightower. House of the Dragons está oficialmente confirmada para o ano que vem. Não é mais previsão, é oficial. A série vai estrear em 2022, também conhecido como o ano que vem. E a série já tem o seu estúdio principal na Inglaterra, que é o Leavesden Studio da Warner. Ela não vai ser gravada no Titanic Studios, igual foi com God em Belfast. O Casey Blois tinha falado numa live que eles iam filmar a série em abril. Abril desse ano, óbvio, né? Isso é oficial e parece que vai começar no dia 5. Segundo o Production List, que tem os dados da série, que eu vou até deixar o link aqui embaixo. 5 de abril começa a filmagem da série em Los Angeles, em Londres, óbvio, e na Espanha. Aquele Red Gun escrito ali do lado, pra quem já acompanha há um tempo cada vídeo meu de notícia, sabe que Red Gun é o codinome, é o nome de produção pra House of the Dragon. Então Red Gun é a série Targaryen, é o nome que eles usam internamente. Esse nome já tá sendo usado, inclusive, há um bom tempo. House of the Dragon vai ter basicamente 20 dragões, se não cortarem nenhum. Aqui tá a única logo oficial que temos até agora. Esses aqui são os dragões também oficiais que HBO divulgou. Esse provavelmente é o Caraxes, que é o dragão do Daemon Targaryen, que é esse vermelho aí que vocês estão vendo. E o outro deve ser o Sunfire, que é o dragão do Aegon Targaryen, que é o meio-irmão da Rhaenyra, filho da Alicent. Ryan Condal, que escreveu a série junto com vários outros roteiristas. Não teremos David Benioff e Daniel Wise envolvidos. Se alguém ainda tem dúvida em relação a isso, pelo amor de Deus, eles dois não vão participar. A primeira temporada vai ter 10 episódios, como já é o padrão. E a série é sobre a Dança dos Dragões, que é uma guerra entre a própria família Targaryen pelo Trono de Ferro. Mas óbvio que não tem só Targaryens envolvidos. Terão várias outras famílias e cada uma delas vai escolher um lado na briga. Temos o lado verde, que é o lado do Aegon e da Alicent. E o lado negro, que é o lado da Rhaenyra e do Daemon Targaryen. As principais casas que a gente viu em Goth vão participar da série. Vai ter casa Lannister, casa Stark. E ainda vai ter muito vídeo pra explicar detalhadamente o que é a Dança dos Dragões. Eu tenho aqui no canal o guia completo da House of the Dragon. Então logo vai sair um vídeo só pra falar da dança. E conforme for saindo novas informações, mais novidades, eu trago um novo vídeo pra manter vocês sempre atualizados. Então não se esquece de se inscrever quem for novo aqui no canal. Quando sair o primeiro trailer da série, é óbvio que eu vou trazer análise. Vou fazer análise dos episódios, eu tô muito ansioso pra isso. E ainda bem que já tá bem perto de filmar. Porque daqui a alguns meses, a gente já vai ter as primeiras fotos da série. E é isso que nós temos até agora de mais importante. Muito obrigado por assistirem até aqui, pessoal. Valeu de verdade e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho